Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo Manos, é o seguinte, eu já vou trazer pra vocês aqui a corrida de speedcross É... notei que vocês gostaram muito aí do vídeo de speedcross que eu trago pra cá pro canal É com vídeos de memes, né? É um vídeo assim que eu faço Não coloquei regra em si, mas eu tô trazendo todo final de semana aí, no sábado ou no domingo Um vídeozinho aí que eu coloco memes, tá? Na corrida e tal, eu coloco efeitos sonoros E vocês têm gostado aí, têm apoiado e aí eu resolvi trazer mais pra vocês aí, aliás, resolvi trazer todos E hoje eu tô aqui com o meu carrinho único, que eu acho que ninguém tem O Nissan 350Z, conversível aí, como vocês podem ver Vocês devem ficar curiosos como é que faz isso, né? Mas infelizmente não dá mais pra fazer, mas enfim, não é disso que eu vim falar aqui agora, nesse vídeo Galera, é o seguinte, eu já peço pra vocês, antes do vídeo de começar, já deixar o seu like Porque vocês assistem a speedcross, assistem o vídeo aqui, dá risada, comenta Mas aí sai pra ver outro vídeo e esquece de deixar o like Então eu tô pedindo pra vocês, já desde o início do vídeo, deixar o seu like E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, beleza? Tamo junto então, ó Vamos começar aqui então a corrida de speedcross Como eu disse pra vocês, se eu conseguir fazer duas, eu faço Se eu não conseguir, eu faço só uma Mas assim, como eu tô colocando muito efeito sonoro Muito não, né? Eu coloco alguns efeitos sonoros e alguns memes Então eu vou tá trazendo aí, tipo, um vídeo só, tá? Porque dá um certo trabalhinho ali de editar e tal Aí eu espero que vocês compreendam, né? E claro, conto muito com a colaboração de todos aí Deixando o feedback, os comentários Dizendo o que vocês estão achando sobre o vídeo E deixando o seu like, beleza? Ó, vambora E aquilo que eu falei pra vocês mesmo O bichão, ele vai, o carro, ele vai equipando Conforme você vai passando as speedcross Você vai, tipo, ganhando Ganhando não, né? Tipo, o carro vai equipando sozinho Você é o bichão mesmo, hein, doido Opa Ó, 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 ó Ah, moleque Ó, tem que destruir caixa, fazer drift, saltar a moeda Opa, pegamos Começamos bem, começamos bem Fizemos a primeira curvinha ali, bacana Não batemos Saltamos, pegamos a moeda Opa Nossa, eu ia salto errado Tipo, eu vi que era pra esquerda e não era Não, nada a ver Era reto É que confunde bastante, né, galera? Ó, essa curvinha Ô, louco Ó, moeda Errou Ui, quase que a gente pega a moeda Mas faz mal não São três voltas Estamos já na segunda? Caraca São três voltas A gente já tá na segunda volta E agora a gente tem que pegar aquela última moeda lá Que é na terceira rampa, né? Aqui é a primeira Caramba, eu sempre confundo, mano Eu vejo aquelas Eu vejo, tipo, essas bandeirinhas Aí eu acho que é, tipo Pra ir resto na direção delas Só que não é Sabia, não? Ó, que nem aqui, ó Um pouquinho mais pra direita Opa Ó, quase que eu erro de novo Vambora Ainda na segunda volta Ó, a curvinha boa Que eu falei pra vocês Ó, ó Cê é louco, moleque A moeda A moeda, hein? Ah, moleque Pegamos Olha, escorregando aí, ó Estamos na última volta Merda Bati Última volta Ó, o objetivo ali Era fazer 225 mil Estamos com 783 mil Aqui não adianta fazer drift Não computa Aqui vai Ô, man Aquela curvinha lá Vamos ver se a gente consegue fazer de novo Não sei Ô Merda Não era pra ter batido não, né? Mas O carro tava totalmente sem velocidade Uai A gente errou o caminho Vamos lá Será que a gente consegue fazer um milhão? Não Um milhão, hein? Um milhão Um milhão, um milhão Será? Será? Um milhãozinho? Oh Faltou pouco pra fazer um milhão, hein, manos? É, tá bom Faltou muito pouco pra fazer um milhão Ó, estamos em quarto, hein? Trovão tá em terceiro Quem está em segundo E não sei quem tá em primeiro Mas enfim Vamos ver quanto a gente ganha de dinheiro 28 mil Beleza Ó, computou mais uma Abriu outra E E agora? Eu não sei se eu trago mais pra vocês ou não Vamos ver se tem filminho Não Não teve um filminho Eu quero que vocês comentem aí embaixo O que vocês acharam sobre o vídeo Beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Caso não for inscrito Deixem o seu like E eu vou no Nessa Um grande abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau